A CIDADE NO BRASIL E ao nome daquele que arde-vi, continua a revelação da palavra de Deus, aparecendo agora a segunda trombeta em evidência. E ao tocar a segunda trombeta, algo como um meteoro incandescente, começa agora a cair no mar e contaminar os oceanos. Conforme Apocalipse, capítulo 8, versículo 8 e 9, um terço da vida marítima e um terço dos navios serão totalmente destruídos. Senhoras e senhores, continua a agonia do planeta Terra. Meus queridos ouvintes, esta é a palavra de Deus revelada. É o toque da segunda trombeta. É a promoção do juízo divino que começa a acontecer sobre os moradores da Terra. Daqueles que ficaram, daqueles que não fizeram parte da primeira ressurreição. Veja bem o que nos diz a palavra de Deus. Um terço da vida marítima e um terço dos navios serão destruídos. Aqueles que estão agora nos navios, nas grandes naus, as naus serão destruídas. Haverá sobre o mar a promoção do juízo divino. Ninguém pode escapar do juízo. As leis da natureza serão todas alteradas. A única maneira, a única saída de escapar do juízo de Deus, através do toque da segunda trombeta, é se entregar para nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. As religiões, as traduções, a nova era, nada desta vida, as ideologias, não pode salvar o homem. Não pode arrancar o homem do juízo de Deus, das mãos de Jesus Cristo, quando se estender sobre o mundo para a promoção deste grande julgamento. Somente uma olhada de fé, somente uma olhada ao calvário, O homem e a mulher poderá encontrar o lenitivo, poderá encontrar a resposta às suas indagações. O homem está cansado de sofrer. O homem está cansado de procurar lenitivo em coisas fiquetícias, em coisas transitórias, em coisas imaginárias, que não são reais na realidade vivida, Mas, em Jesus Cristo, na sua bendita e santa palavra, Através da consulta, miraculosa e gloriosa, e minuciosa, da palavra de Deus, Você pode deparar com estas profecias radiantes. Profecias, senhoras e senhores, da Bíblia, ela tem três tempos. Primeiro, profecias que já se cumpriram. Segundo, profecias que estão cumprindo. E terceiro, profecias que haverão de cumprir. Aqui está o juízo de Deus no futuro. A segunda trombeta tocando, havendo a promoção. Há algo caindo e João viu como um meteoro incandescente que caía na terra. O que significa isso? Isso dá uma ideia bem clara. Isso faz uma ilusão bem nítida aos mísseis atômicos que serão disparados sobre os moradores da terra. A caloria será insuportável e o homem será diluído lentamente. Ele vai se decompondo. Ele vai mordendo a sua própria língua. E a Bíblia diz que haverá ânsia. O que significa isto? Ânsia significa, meus irmãos e minhas irmãs, vontade de morrer e não morre. A Bíblia também diz que era impossível que Jesus ficasse retido, ficasse preso pelas ânsias da morte. Mas naquele dia, quando a segunda trombeta tocar, quando o apocalipse for rasgado, manifesto e cumprido, os homens terão ânsia, terão agonia. A terra ficará insuportável para se morar, para se habitar. Sim, porque o controle agora da terra será do anticristo. E a Bíblia também diz que o anticristo vai selar o homem com o número 666, que significa a besta, o dragão e o falso profeta, na testa e na mão. Como escapar, senhoras e senhores, do juízo terrível, do tocar da segunda trombeta? A única escapatória é o homem se arrepender. É o homem correr para Jesus Cristo em tempo oportuno. É o homem se decidir a Deus. É o homem ler a palavra de Deus, fazer uma reflexão e perguntar para o Senhor, de onde eu vim, quem eu sou, para onde vou. E a única, agora, solução e saída está, naturalmente, nas mãos feridas, gloriosas, de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos vocês haverão de convir comigo que o mundo está caminhando para o Armagedom, que as nações caminham aceleradamente para a última batalha, para a batalha final. É tempo de arrependimento, é tempo de reflexão, é tempo agora do homem pensar, agora nas coisas que são de cima, nas coisas que são de Deus, porque não há saída nem para a direita, nem para a esquerda, nem para a frente, nem para a retaguarda. A única saída é a janela que está aberta para o céu. Jesus Cristo está em pé, te esperando neste dia. Ele está em pé para aplaudir o teu nome diante dos anjos e confessar diante do seu Pai. Arrepende-te agora. Peça perdão dos seus pecados, porque a Bíblia diz que ainda que os teus pecados forem negros ou vermelhos, eles se tornarão brancos, eles se tornarão purificados no sangue de Jesus Cristo. Não há detergente no mundo capaz de purificar, de limpar, de perdoar, de absorver o pecado do homem. Mas uma gota, somente uma gota do sangue carmezim de Jesus Cristo purifica o homem de todo o pecado. Conforme está escrito, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros. E o sangue do seu filho Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Nesta oportunidade, eu lhe convido para você abraçar comigo a mensagem da cruz. Render-se a Jesus e receber a salvação. Para sempre seja glorificado e exaltado o nome eterno e magnífico de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Livro do Apocalipse, capítulo de número 8 e versículo de número 2. Irmãos e irmãs, nós gostaríamos nesta oportunidade trazer ao vosso ouvido e ao vosso coração a expressão bendita das profecias relacionada com as trombetas de Apocalipse. Introdutoriamente a esta mensagem, nós gostaríamos de enfatizar com muita clarividência e precisão sobre as quatro primeiras trombetas. Irmãos e irmãs, Apocalipse significa revelação. As revelações de Deus estão cumprindo-se a cada dia no tempo e no espaço. A primeira trombeta de Apocalipse, ao ser tocada pelo anjo do Senhor, ela promove três elementos tenebrosos sobre a terra. Número 1, Saraiva. Número 2, Fogo. Número 3, Sangue. A terça parte da terra morre. Meus irmãos e minhas irmãs, meu querido ouvinte, as realidades das profecias são singulares. Nenhum homem pode escapar do juízo de Deus, a não ser aqueles que uma vez lavaram e branquearam as suas vestes no sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu lhe enfatizo nesta oportunidade pelo Espírito do Senhor e pela palavra de Deus, que quando o primeiro anjo toca a primeira trombeta, as saraivas caem na terra. Isto significa que vai chover pedra na terra. Após o arrebatamento da igreja, a ação do anticristo será plena sobre toda a terra. Ele exercerá o controle do mundo inteiro e enganará até mesmo o Israel. Saraivas de um talento, diz a palavra de Deus, começarão a chover sobre aqueles que não se arrependeram. Um talento é que vale a pesagem de 42 a 60 quilos. Não dar para escapar do juízo. O anjo toca a sua primeira trombeta. Fogo e sangue também fazem parte desse julgamento. Sangue misturado com fogo. As relvas serão queimadas. As águas ficarão quentes, incandescente. Morrem os peixes dos mares e dos rios. Haverá angústia e ai, ai, ai. O grito será pronunciado quando alguém dirá. Caiu, caiu a grande Babilônia. Amado ouvinte, querido irmão. É tempo de buscar a Deus para escapar da ira que está para vir sobre a terra. A palavra de Deus é muito precisa. A palavra de Deus é muito real, é muito cristalina. Deus tem o controle do mundo em suas mãos. Bendito seja o nome maravilhoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ao tocar desta primeira trombeta, o mundo ficará entenebracido pelo ardor, por uma caloria insuportável. No dizer da profecia de Isaías, Deus ferirá o sol e o sol brilhará sete vezes mais. A caloria através do fogo e das saraivas misturado com sangue será tão grande e insuportável. Que o profeta Zacarias afirma textualmente. Que os olhos dos homens haverão de apodrecerem em volta da sua própria órbita. É o dia da ira de Deus. Quem puderá escapar deste grande e terrível dia? Os exércitos de Deus começarão a ser mobilizados. Os anjos, a natureza, começam a protestar agora o teu pecado. A tua desobediência, a tua transgressão, a vida que vivestes na terra. Sem dar crédito à palavra do Senhor. Sem obedecer os princípios básicos dos mandamentos do Senhor Jesus Cristo. É chamado também dia da ira. É chamado também dia da vingança do nosso Deus. Ele virar como um fogo de lavandeiro. Ele virá. Ele virá para disciplinar, para purgar o pecado da raça humana. Ele virá. Sim, senhoras e senhores. E naquele dia, ele não será o teu advogado. Mas o teu juiz. E o juízo de Deus começam a se manifestar sobre a terra. Haverá um grande tremor em toda a terra. A Bíblia diz que o sol torna-se negro como um saco preto. A Bíblia também diz que a lua torna-se em sangue. A Bíblia também diz que as estrelas cairão do céu. E que o céu retirou-se como um livro. Todos os montes, todas as ilhas serão removidos. Deus respondeu o clamor dos mártires. E a sua ira se manifestou-se na terra. Eu gostaria, nessa oportunidade gloriosa, de convidar o senhor, a senhora, para fazer a sua decisão ao lado de Jesus Cristo. Para recebê-lo como seu rei, como seu senhor, e como salvador. E para desfrutar de uma felicidade inigualável. Porque só Jesus salva. Deus te abençoe ao receberes esta mensagem. Em nome de nosso senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Demos glórias a Deus. É chegado o dia do seu juízo. Esta, queridos irmãos, é a terceira trombeta do Apocalipse. Apocalipse capítulo 8, versículo 10 e 11. Fala-nos do absinto. Quando uma terça parte das águas ficarão contaminada. Haverá amargor sobre toda a terra. As águas dos rios e dos mares ficarão amargas. Não haverá condições de sobrevivência dados os horrores terríveis, cruéis, que serão manifestos quando o terceiro anjo tocar a terceira trombeta. Lhes daremos agora, nesta oportunidade, queridos irmãos, uma visão panorâmica daquilo que será a hora da maior tragédia da terra. Logo após o arrebatamento da igreja, no início da 70ª semana profética de Daniel, teremos os seguintes acontecimentos na terra. E eu gostaria que você, meu irmão, meu amigo, começasse agora a enumerar e ver a qualificação tenebrosa desses acontecimentos que surgirão imediatamente com o toque destas trombetas do Apocalipse. O surgimento do Império Romano reconstituído, a confederação de nações. A Bíblia diz que aparecerá do meio de dez nações, de dez pontas, uma ponta pequena. Isso significa dizer-vos que essas dez nações confederadas darão poder ao anticristo. E ele assumirá o governo da terra com plenos poderes, possuirá uma linguagem como o Demóstrenes e seduzirá a todos os moradores da terra, inclusive a Israel. A Bíblia diz que o anticristo será o maior líder de toda a história. Será personificado o diabo. Será portador de faculdades sobrenaturais, oratória, sabedoria, intelectualidade, estratégia, liderança, carisma, popularidade e uma personalidade irresistível. A Bíblia o chama, o anticristo, déspota de homem do pecado, de filho da perdição, de inico, de besta, de ímpio, de príncipe que há de vir, o chifre pequeno, o assírio. A grande tribulação será intimamente relacionada com o anticristo. A terra estará sob seu total controle. Os homens sujeitos às suas normas e subordinações, seu poderio será total. Controlará o mundo. Os seus aspectos serão variados. Por exemplo, ele vai controlar a área política. Ele vai controlar a área econômica. Ele vai controlar a área religiosa. Ele vai controlar o império romano restaurado. Ele vai controlar naqueles dias a mente dos homens. E todos os homens vão admirá-lo e dizer, este é o homem que nós esperamos. Este é o homem que vai trazer solução. Mas as pragas começarão a cair na metade da semana. Porque a Bíblia diz que ele vai fazer um pacto com os judeus por uma semana. E na metade da semana cessa o sacrifício. Cessa também a oferta de manjares. Aí é quando Deus promove o acionamento dos seus terríveis juízos sobre a terra. O primeiro anjo toca a primeira trombeta. O outro toca a segunda trombeta. A terceira trombeta. E nessa terceira trombeta, que é o nosso assunto nesta oportunidade. Abcinto, estrelas cairão dos céus. E a terra, os mares, os rios ficarão além de quentes, ficarão amargos. Haverá uma amargura terrível na terra. Nenhum teólogo, nenhum mestre, nenhum pastor, nenhum pregador. Puderá explicar com clarividência. Aquilo que será a hora da agonia da terra. As nossas palavras são pálidas para exprimir as realidades incontestáveis das profecias de apocalipse. Quando estas trombetas primeiras começarão a tocar. Quando elas começarem a tocar. Então haverá um pálido e terrível e penoso e cruel dia pasmoso de toda a história. Os homens sofrerão amargamente. A Bíblia diz que nunca houve na história um dia como aquele dia. Você já pensou, meu querido irmão, meu querido ouvinte. As pessoas que sobreviverem esses dias tenebrosos ao toque da terceira trombeta. Procura água para beber. E as águas estarão além de quentes, amargas, insuportáveis. Não poderão ingerir água. Como poderá o corpo humano viver sem água? Como poderá o corpo humano subsistir esses cruéis juízos sem água? Eu gostaria de nesta oportunidade lhes aconselhar. Lhes fazer um desafio para que você rompa com os grilhões do pecado. Rompa com as filosofias vães. Com o tradicionalismo religioso. Com aquilo que chama-se em nossos dias de nova era. Que é o engano diabólico, satânico. Para prender o homem nessas cruéis garras de satanás. Nessas inverdades terríveis. Para que este homem preso com esses agrilhões. Não possa recorrer em tempo hábil a Jesus Cristo. Satanás fará tudo. E empreenderá todas as suas artimanhas. Todos os seus tramas. E todas as suas estratégias. Para tirar o homem de olhar o calvário. Para que o homem não se volte para a cruz. Para que o homem não contemple o sangue derramado. O sangue de uma nova aliança. Que foi promovido por Jesus Cristo. Para salvar a todos os pecadores. Paulo disse. Eu era o principal deles. Nesta oportunidade feliz. Quando você está tendo oportunidade de ouvir a mensagem sobre a terceira trombeta do apocalipse. Arrependa-te agora. Volte-se para Jesus. E ele se voltará para ti. Porque ele é poderoso em perdoar. Amém. Glórias ao Deus Pai. Glórias ao Deus Filho. Glórias ao Deus Espírito Santo. Por todos os séculos. Em Apocalipse capítulo de número 8. Continua. A manifestação das trombetas. E o seu acionamento na promoção do juízo de Deus. Conforme Apocalipse capítulo de número 8 e versículo 12. O quarto anjo tocou a trombeta. E foi ferida a terça parte do sol. A terça parte da terra. Da lua. Das estrelas. Para que a terça parte deles se escurecessem. E na sua terça parte não brilhasse. Assim o dia como também a noite. Vejam os senhores e senhoras. Que os exércitos de Deus. Foram mobilizados para a promoção do juízo. A Bíblia diz que o senhor é o senhor dos exércitos. Deus tem quatro benditos exércitos. O primeiro exército do senhor são os anjos. O segundo exército é a natureza. Sol, lua, estrelas, rios, mares, vento. O terceiro exército é a igreja. E o quarto exército é Israel. Por isso ele é designado como o senhor dos exércitos. Vejamos aqui meus queridos irmãos. Que a quarta trombeta foi tocada. O que aconteceu? Trevas na terra. Um terço do sol e da lua e das estrelas deixaram de brilhar. A escuridão tomará conta dos povos. A Bíblia diz que os homens andarão como cegos porque pecaram contra o senhor. A Bíblia diz que o pecado é o opróbio das nações. O pecado escraviza. O pecado mata. Cega o entendimento. Rouba da razão humana aquilo que é mais precioso. O direito de escolher o bem. De tal forma que eu lhe concito nesta oportunidade, você meu irmão, meu amigo, que está ouvindo esta mensagem sobre a quarta trombeta do apocalipse. Trevas na terra. Trevas terríveis e deploráveis. Um terço do sol, da lua, das estrelas deixam de brilhar automaticamente. Como viver num ambiente como este? Como viver num ambiente pasmódico, deplorável, de trevas como este? Meu amigo, venha para o lado de Jesus Cristo. Ele é a luz do mundo e a Bíblia diz que quem segue a Jesus não andará em trevas. Receber a Cristo como seu salvador é escapar do juízo de Deus. Receber a Jesus como seu salvador é deixar a luz do evangelho brilhar na alma. É receber um entendimento segundo o entendimento de Deus. É viver uma vida com Deus, uma vida regalada aos pés de Jesus Cristo, o promotor da felicidade do homem. O Espírito Santo está nesta hora lhe convidando, lhe concitando a tomar uma decisão para escapar dos terríveis juízos de Deus que acontecerão na terra. E o dia está chegando, meus irmãos. Jesus, tudo está na sua realidade se cumprindo de forma tremendamente inexplicável para muitos. Nós, os crentes em Jesus, que estamos com a palavra de Deus na mão, buscando a Deus sem cessar, jejuando, orando e tendo cada dia uma experiência gloriosa com o Senhor, estamos vivendo a maior expectativa da história do cristianismo. Jesus estar às portas. Esta é a tônica do cristianismo em nossos dias. Veja os irmãos, que nesse desencarrilhar dessas primeiras quatro trombetas, ainda ficaram umas três trombetas para trás. As três trombetas restantes serão relatadas, meus irmãos, com muita precisão. Quando o acionamento da sequência do juízo de Deus, elas estão inseridas, estão inseridas no capítulo de número 11 do Apocalipse. É a prega também dos gafanhotos que caíram na terra. Uma grande estrela cai do céu. Pode-se interpretar isso como Satanás? Para tomar conta, para reger, para maestrar esta sinfonia desagradabilíssima que os homens estarão envolvidos nela. A Bíblia diz que foi lhe dada a chave do poço do abismo, que é o Hades. Os gafanhotos saíram. Isso significa que os demônios saíram para atormentar os moradores da terra, que não tiveram o sinal de Deus. Veja, meu querido ouvinte, meu irmão, que situação deplorável. A quinta trombeta, ela equivale também ao primeiro ai do Apocalipse. A sexta trombeta que a João viu é uma cavalaria infernal. Anjos infernais em número de quatro liberarão esta cavalaria infernal, que são os demônios, que são em número de 200 milhões. A terça parte dos homens morrerá. Aí está grifado o segundo ai também do Apocalipse. E consuma-se com a sétima trombeta de Apocalipse 11, 15, capítulo 12, verso de 1 a 12, que refere-se a mulher e o dragão. E no capítulo 13, vemos o surgimento agora da besta do Apocalipse. A besta do mar e a besta da terra. E a Bíblia diz que os homens que ficarem aqui na terra, darão culto à imagem da besta. E dirão, ó besta, quem é semelhante a ti? Besta, no sentido literal, é o animal de carga, que carrega peso, mas não tem tirocínio, que é dirigida por instintos. Essa besta de Apocalipse é da mesma maneira. Ela terá força, ela terá religião, mas ela não terá razão espiritual, revelação divina, porque ela é um instrumento de Satanás para a promoção da adoração a Satanás, através da coordenação do anticristo. Gostaria agora, com muito amor cristão, a convidar você a fazer uma decisão agora ao lado de Cristo, a abdicar os tesouros desta vida. A Bíblia diz que Moisés rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó, e escolheu os itupérios de Cristo. Eu te convido, abrace comigo a cruz de Cristo, nela encontrarás a tua salvação. Amém. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto